Você tem que ser rápido, corre pra cá, troca de showroom da Amarelo aqui no Água Verde, ambientes planejados e olha, qualquer peça do showroom aqui com descontos de até 50%, você tem que correr pra cá rapidinho, deixar sua casa muito mais bonita, seu apartamento se agilize, viu? Até mesmo um ambiente corporativo como esse, né? Eu tô falando pra você de desconto real, viu gente? Olha, produtos de muita qualidade. Amarelo você sabe que tem 44 anos de tradição no mercado, 500 funcionários, 60 lojas exclusivas no Brasil e além de parcerias assim, com os maiores fabricantes e os fornecedores, né? Tipo a Cinex, por exemplo, que tem a maior fábrica de frontais, né? Que são essas portas especiais de alumínio. A Bloom também, gente, olha, um dos maiores fabricantes do mundo quando se fala na parte de acessórios pra móveis. E além de tudo, experiência no mercado, né? Os projetistas aqui, olha, eles capricham realmente nos projetos e vão deixar sua casa muito mais bonita. Agora, voltando a essa troca de showroom, você não pode perder. Eles têm vários ambientes, têm cozinhas, têm dormitórios pras crianças, dormitórios pro casal, têm lavabo, têm muita coisa legal, tem lavanderia, você tem que aproveitar. Corre pra cá, Marelo do Água Verde. Olha, eles estão aqui na Getúlio Vargas, 2483. Telefone daqui, olha, o 3343-4953. Aqui, olha, do ladinho do Clube Curitibano. Marelo, vem.